Música O Parlamento russo-governo for subsídio para o povo, também a folha em força continua a sair. Representante povo e o Parlamento Nacional, o russo-governo ato for subsídio, o de Akman, o povo de Moriz, também a folha em força continua a sair e é mercado. Se foi bancada contra o linda Guterres, a situação não prejudica o povo de Moriz, lhe ouviu o seu rendimento. Lá, hoje, o povo de Moriz, tem uma suspira, mas quase o povo toma suspira. Quando foi a folha em saia, foi a folha em saia, não tem orçamento ratificativo, mas agora, a partir de contas, a gente está pronto, a gente está fazendo a proposta para o governo, a polícia não é, não é, ele é for subsídio, o país não é, mas agora da isla, ele é for 20 quilos, paraaway, lima blassa, 20 quilos, paraaway lima blassa dolar, O Brasil tem 25 mil dólares por 5 dólares e tem o povo que agora tem que ter, mas eles vão, 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 eles vão. Eles vão, 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 eles É uma possibilidade de homenagear ou governar ou intervenir no mercado. Intervenção não é só. Intervenção não é só de subsídio, subsídio total. Ou para as homenagens, ou para os estados. Talvez ainda possa ter intervenção no mercado. A situação do mercado continua a aumentar. O mercado continua a aumentar. O mercado continua a aumentar.